Pessoal, a Prefeitura de Batatais abriu vagas de estágio. Estou aqui com a Joyce do CEE e traz detalhes sobre as vagas. Bom dia, Joyce. Bom dia, Rodrigo. Isso mesmo. Nós estamos com diversas vagas em aberto para vários setores da Prefeitura. Então, os estudantes que tiverem interesse podem ver pessoalmente aqui no CEE. Nós ficamos alocados dentro da Faculdade Claretiana e o horário de atendimento presencial é das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. Quem pode se candidatar? As vagas da Prefeitura, especificamente, são para estudantes de nível superior ou curso técnico. Então, nós estamos com vagas para estudantes dos cursos técnico e administração, pode ser técnico ou superior, contabilidade, gestão de recursos humanos, finanças, marketing, jornalismo, comunicação social, arquitetura, engenharia civil, direito também, estamos com vaga, enfermagem e pedagogia. Uma grande oportunidade, né, Joyce? Sim, sim. São várias opções, né? Então, assim, agora, início de ano, né? Quem está começando o curso agora, já fez a matrícula, também pode vir procurar o CEE para se inscrever, tá? E se o seu curso não está na relação desses que eu falei, vocês podem também se inscrever no CEE, porque vocês podem participar de outras oportunidades, né? Início de ano sempre tem muita procura para as vagas de estágio, né? Então, a gente está convidando vocês aí, todo mundo que está assistindo a gente aqui para vir fazer o seu cadastro. Especificamente para a Prefeitura, eles vão chamando de acordo com a demanda. Isso, exatamente, né? Cada setor vai se chamando para entrevista de acordo com a demanda, né? Em dezembro, tem muitos estudantes que se formaram, né? Terminaram os seus cursos, então, terminou o curso, termina o contrato de estágio também. Então, agora, em janeiro, começam as reposições dessas vagas. Como obter mais informações? Pode vir pessoalmente no CEE ou, então, entrar em contato através do telefone, que é o DDD 16-360-8579. O CEE Batataes fica aqui no Claretiano, Centro Universitário, anexo, e o endereço é Rua Dom Bosco, 466.